Breeze de volta na área galera, estamos aqui para fazer o treinão do zagueiro da Juventus Defensor criativo aí galera, o Hulgani, que eu montei uma ficha para ele aqui galera, muito top tá Lembrando que ele é 4 estrelas, então para um jogador 4 estrelas tá muito top tá galera Ele tem 1,90m, 29 anos né, jogador italiano como vocês podem ver E essa ficha que eu fiz para ele aqui ficou muito top tá Coloquei 4 em força nas pernas, 5 em força da bola aérea e 14 na defesa Ele ficou com o talento defensivo 92, dedicação defensiva 92, desarme 93, agressividade 90 Cabeçada ficou 83, impulsão 82, contato físico 82 Nas suas habilidades ele tem interceptação, marcação individual, passo de primeiro e carrinho e superioridade aérea Aqui você tem que colocar galera, óbvio, bloqueador né Porque a melhor habilidade é para você colocar em um zagueiro, beleza Lembrando que o Hulgani galera, é um zagueiro que vale muito a pena pelo fato de ser 4 estrelas E tem uma ficha dessa aqui excelente, que na minha opinião veio muito boa Eu pensei que ele viria 5 estrelas, mas a Konami surpreendeu aí Mandou ele com apenas 4 estrelas e digamos assim galera, agora precisamos testar né Sua gameplay e ver ele na prática aqui para ver se essa ficha realmente vai corresponder com tudo O que essas notas né, essas estatísticas aqui estão dizendo, beleza galera Então esse aí é o melhor treino, não tem muito o que falar do Hulgani É só o treinão mesmo dele aí, muito top Espero que vocês tenham curtido e gostado Nos vemos em um próximo vídeo galera, até lá, valeu e fui! Tchau